A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia executou entre os dias 1º e 4º de abril a Operação Semana Santa 2021 As ações de prevenções à violência no trânsito e a promoção da segurança viária nas rodovias federais no nosso estado Mesmo com o aumento do fluxo de veículos em comparação ao mesmo período do ano passado apontam considerável diminuição no número de acidentes Durante a operação, em 58 comandos policiais realizados 2.280 pessoas e 1.731 veículos foram fiscalizados apresentando um aumento de 72% a 73% respectivamente em relação ao ano anterior Outro dado que merece destaque é a quantidade de acidentes ocorridos nesse período No total, houve o registro de 7 acidentes, um considerado grave uma diminuição em números totais de 50% comparado em 2020 A Polícia Rodoviária Federal também registrou um acréscimo de 13% nas autuações aplicadas aos condutores Entre as infrações cometidas estão a alcoolemia, 13 casos, aumento de 117% O não uso de cinto de segurança, 177 flagrantes, aumento de 177% E a não utilização dos dispositivos de transporte de crianças 33 infrações, um acréscimo de 120% Entretanto, houve expressiva diminuição na ocorrência de ultrapassagens em locais proibidos e manobras diretamente relacionadas aos acidentes resultando em óbitos Foram registradas 80 multas em 2021 contra 147 ocorridas em 2020 Uma diminuição em cerca de 46% Diante desses dados apresentados, nota-se que a intensa e expressiva presença policial distribuída em pontos estratégicos associados à conscientização e responsabilidade dos nossos motoristas e demais usuários foram determinantes para a manutenção da segurança do trânsito nesse feriado A PRF continuará presente e atuante em todas as BRs que cruzam o estado de Rondônia para promover a segurança pública e viária